A Chave Certa A Resposta Exata Pra Qualquer Pergunta Um Olhar Atento Na Paisagem Tem Dias Que Até Nem Lembro De Você Eu Sei O Que Todo Mundo Sempre Sabe Eu Sei Nunca Foi Tão Fácil Me Enganar Eu Sei Do Amargo Doce Do Seu Corpo Eu Sei Só Que Agora Sei Um Pouco Mais Eu Tenho Um Coração Selvagem Na Jaulado Peito Mas Tenho Uma Vantagem Mantenha O Respeito É Que Eu Sou Feito Do Metal O Que Me Fede É Que A Pele Do Tamor É Minha Pele É Que Eu Sou Feito Do Metal O Que Me Fede É Que A Pele Do Tamor É Minha Pele Eu Sei O Que Todo Mundo Sempre Sabe Eu Sei Eu Sei Eu Sei Eu Sei Nunca Foi Tão Fácil Me Enganar Eu Sei Do Amargo Doce Do Seu Corpo Eu Sei Eu Sei Só Que Agora Sei Um Pouco Mais A Chave Certo A Chave Certa Para Cada Porta A Resposta Exata Para Qualquer Pergunta O Olhar Atento Na Paisagem Tem Dias Que Até Nem Lembro De Você A Chave Certa Para Cada Porta A Resposta Exata Para Qualquer Pergunta O Olhar Atento Na Paisagem Tem Dias Que Até Nem Lembro De Você Eu Sei Eu Sei O Que Todo Mundo Sempre Sabe Eu Sei Eu Sei Nunca Foi Tão Fácil Me Enganar Eu Sei Do Amargo Doce Do Seu Corpo Eu Sei Só Que Agora Sei Um Pouco Mais Eu Tenho Um Coração Selvagem Na Jaula Do Peito Mas Tenho Uma Vantagem Mantenha O Respeito É Que Eu Sou Feito Do Metal O Que Me Fere É Que Me Fere É Que A Pele Do Tamor É Minha Pele É que eu sou feito do metal O que me fere É que a pele do tambor É minha pele, minha pele É que eu sou feito do metal